Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Instruído em Seja 2017, questão 47, que diz o seguinte. O barco mantém-se sempre na mesma direção, perpendicular à correnteza. Porém, devido à ação desta, a sua trajetória está direcionada para o ponto C, do outro lado da margem, a 100 metros do ponto inicial destino B. Sabe-se também que o ângulo formado entre o novo trajeto e a direção perpendicular, a margem do ponto A é de 30 graus, ou seja, esse ângulo aqui é de 30 graus. A distância em metros percorrida pelo barco é? Então, na verdade, ele está querendo saber essa medida aqui, AC, beleza? Então, vamos lá. Já deixando aí, inclusive, uma proporção melhor, porque aqui o ângulo está com mais cara de 30 graus, né? Porque para encaixar ele aqui, eu dei uma esticada no desenho, então perdeu a proporção. Esse ângulo de 30 aqui está com cara de 45 graus, mas na prova original ele estava mais com essa cara assim, né? Então, diretamente, seno de 30 graus é o cateto oposto, 100 metros, dividido pela hipotenusa L. Só que o seno de 30 graus é igual a 1,5. Então, mantendo a proporção aqui e multiplicando cruzado, 1 vezes L vai ser igual a 2 vezes 100. Então, teu comprimento é igual a 200 metros. No lengo-tengo, diretona, tá? Questão muito, muito fácil. Vai lá, marca a letra D de Hidroosófilo ou Melonogaster, a mosquinha da banana, e a questão morreu em menos de dois minutos. Bem, é isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí. Compartilha com os amigos que você gosta do trabalho, com os inimigos que você não gosta tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E, no mais, aquele enorme abraço. Então, vamos lá.